E na nossa cozinha, deixa eu falar aqui com ela, tem uma receita, é muito tradicional essa receita, né? Eu tava falando aqui com a Suziane agora de manhã e disse, eita, mas é bom ela, isso é fone, é uma delícia! Quem não gosta daquele fofão, quem vai no aniversário, vai na festa, todo mundo quer fofão! Todo mundo quer o fofão, né? É o primeiro que acaba! É o primeiro que acaba é o fofão! Hoje eu tô com a Maria, a Mara, desculpa, a Mara, É a Mara que vai ensinar a gente a fazer um fofão, aquele tradicional de festa, Mara! Isso, aquele tradicional de festa! Só que você fez de uma forma diferente, que é uma forma de empreender! Isso, esse aqui é o fácil ainda, né? Gente, adoro! Eu sempre falo com vocês, não canso de falar e compartilhar, que eu adoro contar histórias e ajudar pessoas também a empreender, a dar aquela virada de chave, né? Pra você que tá em casa aí mesmo, ah, Stefano, não sei fazer bolo, doce, mas eu queria fazer outra coisa! Olha o que a Mara trouxe hoje pra gente! Fofão no pote! Fofão no pote! Fofão no pote! Arrasou! Ainda não tínhamos recebido aqui no programa, Mara! E tá aí você inovando, trazendo essa novidade pro pessoal de casa! Vou até pegar aqui! Meninos, vocês podem até já compartilhar a receitinha aí em casa, enquanto eu abro aqui pra mostrar pro pessoal também, tá? Pra você que quer fazer o fofão, tá? Pra vender, pra fazer na festa... Isso aqui pode até ser porção individual também nas festas de aniversário, né? Porque às vezes quando a gente vai cortar o fofão, ele esfarela! Esfarela, é puro, né? Isso! E aí faz aqui de forma individual, fica uma delícia! Tá aí os ingredientes, a gente vai compartilhar também lá no nosso Instagram, tá? Ó, o engraçado é que essa forma é o tamanho certinho! Isso! Ó, meninos, mostra aqui a forma! Olha só como ela que ela faz aqui, ó! Menino, eu adorei meu lanche de hoje! Será bom que já vai na lancheira, né? Já tá! Menino, já tá! A lancheira da criança, aí se você é mais light, coloca um pãozinho integral, né? Esse aqui é de frango, né, Mara? É, de frango! É o tradicional mesmo, que é o frango de frango! Gente, Mara, adorei! Adorei essa ideia! A gente tá aqui pra renovar, né? Quanto tempo você cozinha, Mara? É, Estafagão, eu já vim aqui antes, né? Sim, sim! Lembro, fazendo bolo de milho! Isso! E bolo de milho delicioso, deu até briga! Obrigada! Deu parte, Mara! E aí é aquela história que eu contei, né, anteriormente! Sim! Que eu tô, né, no ramo, desde quando eu saí do emprego! Do emprego, sim! Eu era de segurança de shopping! Lembro demais! E desde então, eu tô há cinco anos, mais ou menos, quatro, cinco anos no ramo! Então, você que não acompanhou a Mara anteriormente, tá acompanhando a história da Mara hoje pela primeira vez? Mara deu essa virada de chave, tipo, não quero! E foi atrás de fazer algo que ela amava e foi fazer delícias e compartilhar amor! Porque quando a gente faz comida gostosa, a gente compartilha amor! Porque comida, quando é boa, é quando tem amor! Exatamente! Mas pode ser um arroz-colvo! Fica o arroz-colvo, né? Fica o arroz-colvo mais delicioso da face da terra! É impressionante, né? Bom, Mara, então aguenta aí, que já já a gente vem pra fazer aqui o passo a passo, né? Certo! É fácil, né, Mara? É, muito fácil! Você já deixou até o nosso franguinho aqui já pré-pronto? Já trouxe, já trouxe ele pré-pronto, aqui ele tá só... A gente cozinhou o frango, né? Você cozinha com os temperos que você deseja, que você gosta! E aqui eu só refoguei ele na cebola, no alho e tomate! Porque tem que refogar também, né? É, depois de cozido, a gente refoga ele! Às vezes eu não trouxe pra refogar aqui, porque como é um prato frio, a gente tem que esperar, esfriar o frango pra poder montar e tudo! Combinado, Mara! Então já já... Ó, menino, já coloca o Instagram aí, os bolos da Mara, né? Bolos da Maroca! Da Maroca, é! Bolos da Maroca! Isso! Olha aí, coloca aí os bolos da Maroca, você já segue! Mara faz tudo, né? Faz o doce, o salgado... Faz o doce, o salgadinho de festa, salgados grandes... Ah, é bom que já se encomenda tudo! Encomenda tudo! A gente prepara o kit festa de acordo com o cliente! Já amei, já quero pra mim, viu? Mara, vamos fazer nosso sanduba, vamos? Vamos lá! Tô com muita vontade de comer, tô agredindo! A gente tá aqui o nosso... Praguinho já refogado, certo! A gente vai colocar aqui um pouquinho do milho, a gente não vai colocar todo, porque a gente vai deixar um pouquinho pra decoração! Certo, coloca pra decoração, né? A cenoura também, a gente não vai colocar toda por conta da decoração! Gente, é gostoso! E Mara, fica tipo um sanduíche natural também? É, um sanduíche natural, é a critéria! Você pode colocar, pra quem gosta, você pode colocar requeijão, no lugar do creme de leite, no lugar da maionese, tem gente que cobre o fofão, o purê de batata... Olha, várias opções! Isso, ele fica a critério do bom! Gente, vocês tão vendo como a Mara é tão maravilhosa? Que ela tá dando dica pra vocês aí de casa, né? Pra você fazer também... E as peças tem que ser assim mesmo, né, Mara? É, porque nem todo mundo gosta dos ingredientes que colocam, né? E assim, tem espaço pra todo mundo, né, minha amiga? Tem espaço pra todo mundo! Eu adoro tudo que tem aí, adoro azeitona, adoro o milho... Aí já misturando... Tem gente que coloca ervilha, mas tem gente que não gosta de ervilha... Ervilha já não é muito fã! É! A gente vai dar uma misturadinha aqui e já tá gostoso, né? Já tá uma delícia! Já tá ótimo! E aí vai unindo todos os ingredientes, né? Isso aqui, ó... É aqui! Do jeito que ele tá aqui pra um sanduíche natural, você coloca só o alface, o tomate... Coloca no pãozinho integral, né? E eu despretei pro fitness, tu sabe, né? Então já deu certo! Aí aqui a gente vai colocar creme de leite pra deixar cremoso! Coloca o creme de leite pra deixar cremoso! Isso! Mas no lugar do creme de leite você pode colocar também um requeijão, né? Hum! Gente, ó, e coloca o Instagram da Mara, sempre coloca aí, tá? Que é pra você acompanhar aí as delícias que a Mara faz, ela faz festa, tudo que você precisar a Mara faz, tá? Enquanto ela mistura aí... Mara, o que que é isso? Aqui é leite! Ah, é leite! É, leite integral! Pra ficar molhadinho! Isso, pra gente molhar, pra quem gosta do pão bem molhadinho! Ah, eu gosto! Viu? A gente coloca! Eu não sabia o que era o que colocava! A gente molha com leite! Ah, gente! Tá, molha um pouquinho com leite! Molhou com leite, já vai recheando, né? Aí a gente já coloca o nosso recheio! Gente, e eu adorei também essa opção aqui pra gente fazer festa individual, sabe? Aparece individualmente? Porque quando a gente coloca o fofão junto, todo mundo quer fofão! Aí tira um pedação, né? É, esfarela e o fofo fica zangado! Enquanto a Mara apronta ali, como diz, né? Como minha amiga Mara tá aqui hoje, fazendo e preparando o nosso lanche... Isso, a gente já tá finalizando ele aqui! Já finalizando! Meu Deus, olha isso, é um menino! Vocês querem? Querem não, né? Querem não? Porque eu não vi a câmera lançando! Meu Deus, vai ter um bateu! A câmera me dizendo o que quer! Acabou, já entendi! Calma! Não viu aí, né Mara? Gente, calma! Eu vou morrer, ó! A vontade dele, a gente fez uma camada de pão, uma camada de recheio, a gente molha o pão com leite, né? E você faz quantas camadas, tanto pra cima como pro lado? Do dia que você quiser! Do dia que você quiser! E a gente cobre com maionese, né? A gente cobre com maionese, cobre com purê de bacana... Eita, meu Deus, meu Deus, botaram até música, Mara! Presta atenção, Mara! Meu Deus, nós estamos muito tão sanguíneos! Ó, vamos dar tchau finalizando, Mara! Obrigada, minha amiga! Adoro receber você aqui! Mara é ótima, né, gente? Segue o Instagram! Mara é ótima, gente! 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 Mara é ótima, gente!